Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, Sagitarianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral. Não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, Sagi? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e é ela que define a ordem de postagem dos vídeos por aqui, sabia? Então já deixa aí o seu like, o seu comentário, para que na semana que vem o vídeo de vocês esteja entre os primeiros a serem publicados. Nosso Instagram aqui do canal, arroba irradiar-se e o meu Instagram, arroba o Orhan. E vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para o signo de vocês esta semana. Sagitarianos e Sagitarianas, bora lá. Moralidade. Eita! A voz interior. Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Caraca, caraca, caraca. Ô louca! Por quê? Porque nós temos aqui a mente contra a voz interior, contra a intuição. A eterna briga, o eterno conflito entre o eu inferior e o eu superior. Então nós temos aqui uma carta que representa o ego. Essa moralidade, ela representa as questões mundanas, vou dizer assim. Porque ela representa a nossa criação, as religiões, o que é certo, entre aspas. O que é dito como certo e o que é dito como errado. As verdades que a gente tem aqui nesse mundo, as leis. Então ela representa tudo o que é relacionado à matéria. E é uma carta que fala, que traz rigidez, portanto. Que traz limitação. Então é uma carta que fala sobre questionarmos a matéria. Questionarmos as verdades absolutas. Então o que é errado é da gente olhar para o subjetivo da vida. Então o que é certo para mim, de repente, é horrível para o outro. É condenável para o outro. E o que é condenável para mim, de repente, é o certo para o outro. Então são os níveis de consciência. Então essa carta da moralidade, ela vem falando sobre o plantar e colher. É sobre plantar e colher. É sobre as consequências das nossas escolhas e dos nossos atos. Então é sobre não ficar mais temendo aquele Deus punidor. Ah, não posso ir por ali que é errado. Porque me ensinaram que é errado. Mas será que é errado mesmo? Será que eu acho que é errado? Por que que é errado? Ou, ah, isso é certo. Será que é certo? Por que que é certo? Então a moralidade, ela vem falando sobre esses rótulos sociais, sobre essas convenções sociais. E muitas delas devem ser questionadas. Então até que ponto a sua intuição consegue adentrar a essas convenções sociais que você vem alimentando. Então há aqui uma barreira. É como se houvesse uma rigidez mental por conta de crenças, por conta de vivências, por conta de qualquer outro tipo de coisa. Que está bloqueando que você acesse verdadeiramente o seu lado interior, a sacerdotisa. Então perceba que a carta da sacerdotisa em si é esse mergulho mais profundo nas entranhas de si mesmo. Nas sombras, né? Que nos traz questionamentos. Então assim, é um autoconhecimento necessário para que eu me liberte de coisas que nunca me pertenceram, mas que foram colocadas em cima de mim. Sabe? E isso de repente, essas coisas que foram colocadas em cima de mim, pela moralidade social, é o que está impedindo o meu desenvolver no meu mais alto grau de potencialidade profissional, social, emocional, espiritual, né? Então há aqui uma voz interior, há aqui a voz da sua alma mesmo, Sagi, a voz do seu eu superior querendo se comunicar com você. Inclusive, você vai ter um, como eu vou dizer, um vislumbre. Você vai ter um vislumbre do poder que você tem aí, Sagitário, nesta semana. Do poder que eu digo espiritual, do poder energético e vibracional que você tem. Você vai ter um vislumbre disso. Assista o filme O Segredo, assista documentários sobre a vida, sabe? Porque vai te fazer abrir a mente perante um... De repente, estude um pouco sobre o sistema político, sobre o capitalismo. Porque isso vai fazer você entender que o buraco é mais embaixo e que algumas coisas foram criadas para controlar. E não porque são certas. Então, quais são os mecanismos de controle gerados por esse sistema, ao qual nós estamos inseridos, que eu estou temendo, quando na realidade não é nada disso. Então, de repente, compare a cultura ocidental com a cultura oriental, que só aí você já vê muita coisa. Só aí você já vê muita coisa. Tá? Mas é Sagitário aqui, a abundância. A carta da integração de forças, né? E a total... Gente, essa carta caiu que caiu, hein? A totalidade. Que é a carta do cinco de paus, que representa essa irritabilidade, essa competição, essa coisa assim, né? De tá todo mundo correndo, tá todo mundo correndo sem saber pra onde, né? Sem saber por quê. Tá todo mundo agitado sem saber por quê, né? Então, é uma agitação absoluta. Então, a carta da totalidade aqui na leitura de Sagitário vem me trazendo essa agitação absoluta. Agora, Sagitário. Nós temos aqui uma crença relacionada ao dinheiro e ao merecimento e ao que você pode conquistar no mundo. É como se, por conta da sua criação, por conta da sua religião, por conta, de repente, do lugar que você cresceu, enfim, pra cada um vai ser diferente. Mas tem uma questão moral aqui relacionada ao dinheiro. E é como se a sua intuição sempre te apontasse pra algo maior, mas a moralidade, de repente, puxa pra trás de novo. Sabe, Sagitário? E a sua intuição está te apontando. O seu mentor está te apontando um caminho de maior amplitude de realizações. Mas que estão para além desse sistema que foi instalado. É uma reprogramação mental que precisa acontecer aqui, Sagitário. Sabe aquelas crenças? Ah, o dinheiro é sofrido, o dinheiro é ruim. É só através do trabalho árduo, duro, eu tenho que me matar pra ter dinheiro. Sabe essas crenças de relacionar o dinheiro ao sofrimento, à dificuldade? Nossa, é muito difícil evoluir nesse mundo, é muito difícil se destacar, é muito difícil ter sucesso. É trabalho duro, 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 pra que aí, quem sabe? Lá na frente eu tenho dinheiro. Sabe, então, essas crenças aqui precisam ser trabalhadas. Porque vem essa moralidade. Tem algo muito maior reservado pra você. Tem um lugar aqui de muita tranquilidade financeira. E quando eu falo tranquilidade financeira, você fazer o que você quiser fazer sem precisar ficar, sabe, se preocupando com as contas. É isso que aqui vem, uma tranquilidade financeira pra Sagitário. Mas isso só acontece depois que eu me dedico com mais afinco a um caminho espiritual, ou uma limpeza espiritual, ou a um acessar meu inconsciente. De repente, alguns aí, sendo intuídos a fazer regressão mesmo, constelação familiar. Sabe, cura de traumas. Porque aqui tá bloqueado. Aqui girou. Aqui tô pleno. Sabe, sim. É como se fosse um... De repente, até uma coisa de chakras mesmo. Chakras bloqueados que precisam voltar a rodar aí. Então, fazer, de repente, uma terapia pra potencializar ou energizar os chakras. Ó, olha aqui. A sacerdotisa com a torre. Tô falando? Olha aqui. É a quebra da rigidez através do autoconhecimento. O que mais pra Sagitário? O que mais pra Sagitário? Os amantes. As de paus. Uh, quatro de ouros. Interessante, porque tem tudo a ver o quatro de ouros aqui. Porque o quatro de ouros, ele fala sobre isso. Sobre soltar os velhos mecanismos. Soltar a rigidez. Soltar velhas crenças. Padrões ultrapassados. Tudo isso, né? É algo que não te serve mais. Ainda mais com o Dez de Espadas, né? Te limitou e te feriu por muito tempo, mas agora precisa acabar. Perceba que eu gosto muito do Dez de Espadas no Tarot do Osho, que ele vem com o nome Renascimento. Porque o Dez de Espadas, embora ele mostre essa finalização super dolorosa, né? De frustrações, decepções, tropeços que a gente dá pela vida aí. Ele representa o fim de um período de sofrimento. Pra que eu inicie agora uma nova jornada. Mas eu preciso finalizar essas antigas crenças, esses antigos padrões que me limitavam por muito tempo. De repente uma família aí com uma cabeça muito fechada. Um lugar com uma cabeça muito fechada. Com costumes muito ricos, que não te faz bem, sabe? Então eu vejo o Sagitário preso dentro de uma rigidez que precisa acabar. Pode ser uma rigidez de você com você. De você com o próprio corpo. De você com o próprio jeito. E você com uma visão muito limitada sobre você também. Por quê? Porque aqui nós temos duas cartas do seu presente que me mostram conexões, ó. Essas duas cartas me mostram um casal se unindo. Me mostram... Me falam sobre relações. Então pode ser Sagitário também muito rígido em relação às próprias relações. Em relação à sua crença de quem você pode atrair. Sabe aquela coisa do... De quem que eu... Esses dias eu vi uma frase que dizia assim... Quando eu vejo... A pessoa... Calma que eu vou lembrar. A pessoa que você escolhe ter do lado diz muito sobre o que você acredita que merece. Essa era a frase. E isso é muito real. É muito real. Então o que... Essas cartas... Até aqui no... Na questão dos relacionamentos, né, Sagitário. O que você vem acreditando que merece aí. Porque tem essa rigidez. Que precisa ser quebrada. Porque tá te mantendo no nível de limitação. E você tem um chamado pra algo maior. Olha aqui. Que você não sabe o que é ainda. Porque o as de pausa é um chamado. Mas o caminho ainda não se mostrou totalmente. Então por mais que você tenha aí um vislumbre. Né? De de repente... É... Confirmações que você vem recebendo. De que deve fazer isso ou aquilo. Mas aonde isso realmente vai te levar. Você não consegue ver ainda. Porque é o início de uma caminhada. É o início do desenvolver. De uma nova versão de Sagitário. E de um novo caminho para Sagitário. Que vai te trazer coisas muito maiores do que você imagina. E de que você acredita que merece. Seis de ouros. Com a lua. Alguns vão sonhar aí com a alma gêmea, hein? Alguns vão ter um sonho com a alma gêmea. E o quatro de paus. Ótimo. 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 Sagitário. E o cinco de ouros. Olha aí. Cinco de ouros. Quatro de ouros. Cinco de paus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você por muito tempo acreditou numa vida que não foi feita pra você. Você foi doutrinado a ser menor. Me lembra. Você foi condicionado a pensar pequeno. Você foi condicionado a ser, sabe? Há coisas muito menores do que você pode conseguir. Sabe? E aqui tem essa questão do vislumbre. Você vai vislumbrar um caminho, uma relação, quase que um sonho de premonição, assim. Então, sonhei que, nossa, eu tava trabalhando em tal lugar. Sonhei que eu tava namorando tal pessoa. Sonhei que eu tava viajando, morando em tal país. Você vai ter um sonho de vislumbre do seu futuro, assim. É como se fosse isso. Nossa, sonhei que eu tinha um... Morava numa casa assim, assim, assado. Sonhei que eu tava trabalhando pra tal marca. Com tal empresa. Sonhei que era isso e isso. Você vai ter um vislumbre do seu futuro. De uma porta que vai se abrir te trazendo estabilidade. Sabe? Perceba, isso aqui vem reforçando, né? Embora o 4 de Paus vem falando sobre estabilidade, é um caminho que vai se mostrando ainda. Pra Sagitário. Mas tem que trabalhar muito a síndrome do impostor, a questão do merecimento, a questão do entender o que é possível no mundo. Sair do que é certo e do que é errado. Sai disso. O que é certo e o que é errado. O que é politicamente correto. Sai disso. É o que eu quero. O que eu acredito que é certo pra mim. Com o meu nível de... Eu. Com o meu nível de consciência. O que que eu acredito que eu quero hoje. Que é melhor pra mim hoje. O que eu devo fazer é isso. Sem ficar se preocupando com o que é politicamente correto. O que é certo e o que é errado. Sai disso. Sai disso. O politicamente correto tá muito mais político do que correto hoje em dia. Viu? Então, você cuidado com esse negócio politicamente correto. Pensa no que é certo pra você agora. O que eu desejo pra mim agora. O que eu quero agora. O que eu quero realizar. O que eu quero fazer. Onde eu quero chegar no mundo. O que eu acho que eu mereço. Trabalha as questões do merecimento. Tá bom, Sagi? Porque esse futuro que as cartas estão me mostrando aqui pra vocês. É muito diferente das crenças que você recebeu. De tudo que você ouviu durante a vida. De tudo que a sua família te ensinou durante a vida. Sabe? É como se aqui me mostrasse um sistema de crenças. Aqui me mostrasse um futuro disponível. E você no limbo entre essas duas realidades. Dependendo do quê? Do seu mergulho no autoconhecimento. Em terapias. Em meditações. Em... É... O mergulho... Em conhecer mais sobre a espiritualidade. Sobre as dimensões espirituais. Sobre os deuses, deusas. Enfim, sobre a sua própria ancestralidade. É todo esse mergulho de autoconhecimento. E pra entender que isso daqui foi instalado em você. Mas não é seu. E que na realidade você veio pra viver isso daqui. Que é totalmente diferente. Perceba que até as minhas mãos ficaram diferentes. Aqui tá virado pra baixo. Vocês perceberam? Ó. Aqui é pra baixo. É puxando pra terra. Aqui é pra cima. É te levando pro céu. É uma balança, ó. Aqui te amplifica. Aqui te diminui. Te mantém. Porque aqui é controle. Aqui é evolução. Aqui é controle. Isso daqui tudo é controle. Isso daqui tudo é... E a minha mão tá rígida. Minha mão tá... É como se fosse um ímã que me puxa assim, ó. Ó, ó, ó. Essa mão aqui me eleva com fluidez. Essa aqui é quase que me trava, ó. Me trava. Me vem uma... Sabe? Mensagem final pro Sagitário, por favor. A roda. A roda. A roda. Perfeito. A roda. A roda. Promissor. A roda. A roda. A roda. A roda. A roda. A roda. Se não está enterrando suas aptidões. É hora de atualizar-se. Criar novos projetos de vida. Renovar o que é ultrapassado. Invista em você. Você é única. Resgate sua capacidade e aptidões. Quem faz a sua felicidade é só você. Certo, Sagi? Essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.